Olá! Sejam bem-vindos ao Chantilico Esclavo. Para quem não nos conhece, eu sou o Marco. E tu? Marco Silva. E tu? E o pai é o Marco. E hoje trazemos uma receita de um bolo de pêssego. Muito delicioso. E se fazer isso? É para fazer assim. Pois, é para fazer assim. Cheira bem? Sim. E depois tens que pôr lá no forno para agulhar. Temos a nossa receita. Nós vamos triturar aqui o nosso pêssego. Vamos triturar quatro metades de pêssego. Vamos colocar no liquidificador. E vamos juntar a calda do nosso pêssego que vai dar então um puré. Vamos fazer um puré de pêssego. Temos então quatro metades de pêssego no nosso liquidificador. E conjuntamente com a calda. Vamos colocar quatro metades. Nós compramos uma lata de pêssego em calda. Vamos colocar então um pouco desta calda para que seja mais fácil triturar. E o sabor vai dar um puré. Vamos colocar aqui a nossa tampa. Para fazermos o nosso ovo. Fazemos o nosso bolo de pêssego. Nós utilizamos uma forma para bolos. Untada com manteiga e farinha. Duas metades de pêssego. Vamos cortar em fatias. Quatro metades de pêssego trituradas com um pouco da calda. Nós trituramos esta polpa no liquidificador. Duzentos e cinquenta gramas de açúcar. Normal. Duzentos e cinquenta gramas de farinha sem fermento. Cinco ovos. Separamos as claras das gemas. E uma colher de chá de fermento em pó. Em primeiro lugar vamos colocar o nosso açúcar. E as nossas gemas. E vamos bater até que se forme um creme fofo. Vamos então colocar a nossa máquina aqui a trabalhar. Depois do nosso creme estar bem fofo. Nós vamos acrescentar a farinha. E vamos acrescentar também a polpa de pêssego. Vamos colocar o nosso fermento em pó. E vamos misturar. Mais um pouco. Uma batedeira. Agora vamos colocar então as nossas claras para bater em castelo. Vamos lá. 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 Prontinho. Prontinho as nossas claras batidas em castelo. Depois da nossa massa bem misturada nós vamos juntar as nossas claras em castelo. Vamos misturar delicadamente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. river então na nossa forma. Inseguida. Vamos colocar o nosso pêssego. que já nós cortámos em fatias e vamos colocar aqui por cima do nosso bolo. Vamos levar ao forno durante 40 minutos. O forno já está pré-aquecido a 180 graus. E agora vamos então... Vamos levar então o nosso bolo a assar durante 40 minutos a 180 graus. Prova! Olha Marquinha! O nosso bolinho prontinho. Para verificarmos se o nosso bolo está pronto, é só espetarmos um palito. Se ele sair limpinho, que é o caso, está prontinho. Pai? Olha, pai! Pai, podemos ir. Isso pra poder. É de um maco. É meu. É meu. É meu, pai. O maco engeu isto. É meu. É meu, pai. É meu! É meu. Obrigado.